Olá galera da internet, Sene aqui com vocês e dessa vez o Mofo X vai ser um pouco diferente, mas não vai sair do tema jogos. Com parceria com a editora intrínseca, eu recebi o livro A Guerra dos Consoles e hoje eu vou fazer a resenha pra vocês. Eu aproveitei as férias do Mofo e eu li esse livro e eu devorei ele. A Guerra dos Consoles é um livro escrito por Blake J. Harris. Ele é um produtor e cineasta e ele é também um nostálgico nerd. Através de reunião de documentos e entrevistas com o pessoal da indústria dos anos 80 e 90, ele conseguiu criar esse livro tratando a guerra entre a Nintendo e a Sega. O livro conta a história de Tom Kalinske, que era um empresário que até então só tinha trabalhado com brinquedos, como a empresa Mattel. Ele foi convidado pelo próprio Hayao Nakayama, que era simplesmente o presidente da Sega Fucking Enterprises, pra ajudar a Sega nos Estados Unidos a tentar competir no mercado com a Nintendo. A partir daí, a história conta um pouco da saga do Kalinske na Sega americana, tentando converter a Sega japonesa a entrar no mercado americano, que não era tão kawaii quanto o Japão imaginava. Apesar do livro contar a história do Kalinske, ele não só trata sobre a história da Sega, ele traz também bastante conteúdo da Nintendo, através de flashbacks históricos, ele conta todo o crescimento da Nintendo e como ele atingiu o apoteótico sucesso dos anos 90. Mas tenho que confessar que o livro é levemente tendencioso, tornando a Nintendo uma vilazinha da indústria dos games, o que podia ser na época em função do monopólio e da comercialização e suas legislações, mas enfim, isso é outra história. O livro não traz só o conto de fadas, que foi a criação das duas indústrias. Ele também traz informações sobre espionagem industrial, a rixa entre os funcionários, a forma de venda dos consoles, o que refletiu nos consumidores em uma guerra não tão silenciosa assim. Esse livro é recomendado não somente para quem não tem noção o que foi a guerra entre a Nintendo e a Sega. Você que sabe alguma coisa do conteúdo também vai se surpreender, já que ele trata a criação dos consoles, a cor utilizada, o formato, a forma que os mascotes eram criados, e eu acredito que é uma leitura muito válida e gostosa. Não esquecendo que o autor do livro, o Blake Harris, ele está em pós-produção de um documentário baseado nesse livro e nos documentos que ele juntou sobre a indústria dos games. Então, fiquem ligados no Mofo, que daqui a pouco a gente passa mais informações para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse formato um pouco diferente do Mofo X. Foi a resenha do livro A Guerra dos Consoles. Quero agradecer mais uma vez a editora intrínseca por esse mimo. Eu adorei. Muito obrigada. E você, se curtiu o vídeo, não esquece de dar um like, compartilhar nas redes sociais, seguir o nosso canal. E até a próxima! E até a próxima!